Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom galera, eu sou Gilson Santiago, meu canal é G78, Casa da Invenção. Galera, eu quero começar primeiramente agradecendo cada um de vocês que acompanha meu canal, que está inscrito no meu canal, que compartilha, que dá aquele joinha. Eu peço a cada um de vocês que gosta do meu trabalho, que não for inscrito, se inscreva no meu canal, dessas formas vocês me ajudem, beleza galera? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa maquininha que eu estou fazendo. Isso aqui é uma maquininha que eu estou fazendo para lixar a parede, tanto de gesso como massa curta, beleza galera? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ela funcionando, eu não finalizei ela ainda, porque também não tenho certeza se vai funcionar, eu espero que funcione. Mas assim, ela está funcionando, eu não sei se ela vai ser útil, se ela vai ter uma capacidade de trabalho. Se ela não funcionar para lixar isso, provavelmente pelo menos para a politriz, com certeza ela vai ficar muito boa. Então vamos ver, ela funcionando, eu não coloquei dispositivo para ligar e desligar ainda, eu só liguei ela para ver e fiz a base aqui, tá? Então vamos ver ela funcionando. Olha galera, olha galera, ela funciona, ela é lenta, tem uma velocidade bem lenta, esse motorzinho aqui é de baixa rotação e eu reduzi três vezes e meia a velocidade dela através da polia, beleza galera? Então ela funciona por muito tempo, eu deixei ela por mais de dez minutos ligada, ela não esquentou nada, é um motorzinho bem bom, e tem essa ventoinha aqui que funciona, que refrigera ele, tá? Daí tem, eu coloquei isso aqui, isso aqui é uma base daquelas de lixadeira, ela está com a almofadinha aqui, eu não tenho lixa aqui, a única lixa que eu tenho é essa galera, essa lixa que é menor, então não vai dar bem para eu fazer um teste, mas enfim, ela tem força, beleza? Então eu vou desligar aqui, que eu vou mostrar para vocês como que ela foi feita. Olha galera, aqui, deixa eu tirar isso aqui para vocês entenderem. Eu não terminei ela ainda, tá galera? Já mudei para funcionar. Bom galera, aqui eu fiz da seguinte forma, aqui eu já tinha a polia do motorzinho aqui, isso aqui é uma correia de plana elétrica, eu comprei uma plana importada, ela vem com essa correinha e ela foi útil para cá. Isso aqui eu estou fazendo galera, porque eu estou na ideia de fazer com o motorzinho um pouco maior, nesse formato um mexedor de cola, onde ele vai mexer a cola, só não precisa a gente estar manipulando ele, é só apoiar o material lá, eu não sei se vai dar certo, então através disso, eu resolvi fazer isso aqui para ver se dava certo. Esse motorzinho ele não está em descrição nenhuma, mas é o motorzinho de baixa, bem silencioso, então eu peguei e fiz isso daqui, eu não fiz nada ainda para ligar ele, não vou deixar ele assim, mas daí eu fiz para testar. Olha galera, isso aqui é aquele suporte de lixadeira, isso aqui é aquela base de velcro, está vendo? Então é isso aí, aí aqui galera, ele era só um motorzinho, eu não tinha como fazer, eu peguei essas duas barras chatas aqui, fiz meia lua nele aqui e usei os próprios parafusos do motor para prender um de um lado e outro do outro, para eu poder ter suporte para prender. Aqui, aqui galera, eu usei dois, aqui tem dois rolamentos nesse tubinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar galera, aqui, consigo. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, olha galera, eu soldei esse parafuso aqui, olha, de 316, eu soldei nesse suporte aqui, que vem quando você compra esse disco com base de velcro, vende isso aqui, olha, que é para usar em furadeira, certo? Aí eu soldei esse parafuso aqui, essa poliazinha aqui eu fiz de acrílico, deixa eu pegar aqui para vocês verem de onde eu tirei, olha, eu cortei com uma serra copa galera, cortei com uma serra copa, tirei daqui, olha, depois deixei, ele ficou balançando um pouquinho aqui na hora de soldar, na hora de soldar, a solda puxou um pouquinho, então ele ficou balançando, mas ficou legal, eu achei que ficou legal, esse motorzinho eu deixei ele por 10 minutos ligado, e ele não esquentou nada, ele tem uma força, não é muita força, mas tem, eu acredito que ele vai ficar excelente para, para, como que fala, para pulir carro, eu acredito que vai ficar bom, se caso ele não der, olha galera, aqui tem dois rolamentos, é o, vamos falar, 608, o ZZ, esse aqui é o rolamento, esse é o ZZ, não é o blindado não, o blindado é um outro que eu esqueço não, e aqui ele tem uma base de regulagem, tem uma base de regulagem que vai e volta, tem um lado, esse lado aqui se você ver, o furo está saindo aqui, isso aqui ele vai e volta para ajustar a correia aqui, então galera, está ficando muito bom, muito bom, é bem silencioso, você vê que ele não faz nada de barulho, nada, nada, então eu gostei muito disso, eu espero que dê certo, eu estou torcendo para que dê certo, mas se não der certo para lixar a parede, com certeza para lixar a carro, galera, ele está funcionando, ele é tão silencioso que a gente nem percebe, mas por aqui você percebe que ele está funcionando, mas ele é muito silencioso, aí ele tem essa bobininha, se caso eu conseguir finalizar ela, ficar ok, eu vou fazer um lugar para guardar ela, vou fazer um botãozinho para ligar e desligar, não vou deixar assim, eu fiz isso apenas para testar e compartilhar com vocês, beleza galera, eu espero que vocês gostem, e ficando ok, eu faço um outro vídeo, e mostro se não prestar também, no próximo vídeo eu falo que não prestou, beleza galera, aí usa essa base aqui, essa daqui é de 15 centímetros, essa aqui é aquela base com almofado, isso daqui você compra, tem com 12 centímetros, com 15, e acho que tem com 20 também, aquela maior, então você pode usar qualquer uma delas, desde que tenha essa medida aqui, que é para a lixadeira normal, beleza, aí você, essa daqui é uma base almofada, e aqui é uma lixa, isso aqui galera, é uma lixa, tem pessoas que conhecem, outras não conhecem, essa aqui é lixa de lixa parede, é tal lixa, lixa, parece que na internet, ela está lixa telada, é, um cara me apresentou isso aqui, como lixa diamantada, galera, essa lixa é muito boa, ela é transparente, é quase transparente, mas essa lixa é muito boa galera, eu vi o cara lixar um apartamento inteiro de gesso, com uma única folha de lixa dessa, e ela ficou do mesmo jeito, eu estou aqui fazendo propaganda, que eu nem sei que marca que é essa daqui, tá galera, não estou fazendo propaganda, eu só estou dizendo, se você trabalha com risco, se você trabalha com pintura, essa lixa aqui, ela é um pouquinho mais cara do que a outra, mas com certeza vai lhe ajudar muito, porque essa lixa é muito boa, o que é boa, a gente tem que falar, não precisa estar ganhando para falar, se é bom a gente tem que falar, beleza galera, então eu vi o cara trabalhando com isso aqui, eu gostei, comprei um pacotinho dessa daqui, e essa lixa é muito boa, com a lixa dessa daqui, você lixa uma casa todinha, e eu não estou fazendo propaganda, eu nem sei que marca que é, tá galera, então se vocês gostaram, pesquisando na internet, na internet acho que ela está com lixa, com a lixa pelada, galera, é isso aí galera, eu estou com um bocado de dia sem postar vídeo, graças a Deus, eu estou com bastante trabalho, mas isso está me atrasando, para eu fazer vídeo, então eu peço desculpa a cada um de vocês, eu tenho que fazer uma riscadeira, que eu prometi isso em dezembro, fazer um passo a passo de uma riscadeira, e essa riscadeira do acus inscrito do canal, eu não esqueci galera, eu peço perdão a vocês, é a correria do dia a dia galera, beleza, eu tenho umas riscadeiras para entregar, eu também não consegui entregar, porque eu estou com muito serviço, e eu não estou tendo tempo de trabalhar, então o que acontece galera, eu vou mostrar para vocês, aqui eu não gosto de ficar fazendo vídeo, para qualquer coisa, galera, essa riscadeira aqui, eu desenvolvi ela, eu vou mostrar para vocês aqui, já aproveitando o embalo, essa riscadeira aqui, eu desenvolvi ela com ferro T, é o tal grapa, galera, então, e aí eu fiz esse sistema aqui, para abrir e fechar, fiz ela mais larga aqui, fiz esse quebrador maior, nessa riscadeira, eu achei que ia ficar show de bola galera, só que o que acontece, você vê que ela está toda enferrojada, ela está abalonada, eu vou desmontar, ela ficou cortando torto galera, eu não sei porquê, eu já vou tentar ajustar ela, se não conseguir, eu vou desmontar, foi um dos meus projetos que eu fiz, e deu errado, então, eu estou mostrando para vocês, para vocês não entenderem, para vocês entenderem, desmontando alguma coisa, fique bem, mas ela corta torto, e para cortar torto, a gente já compra as que tem aí no mercado, que corta torto demais, eu desisti de comprar, e fabricar as minhas próprias riscadeiras, em vez de comprar, porque corta torto, então, eu não quero fabricar para cortar torto, as minhas outras, lá no meu canal, tem vários vídeos, as outras que eu faço, corta retinho, só que essa daqui, fica um defeito que precisa corrigir, beleza galera, então, se eu não conseguir corrigir, vai ser desmontado, eu vou usar só o corpo dela, vou tirar isso aqui, vou fazer o modelo novo, não coloquei o cabo, não enchei, está jogada, levando sol e chuva, e está assim, beleza galera, então, é isso aí galera, eu quero dizer a vocês, desculpa, peço perdão, agradeço a cada um de vocês, que acompanha meus vídeos, meus conteúdos, e peço a vocês, que compartilhe, e aquele joinha, se inscreva no meu canal, dessa forma, vocês me ajudam, agradeço a cada um de vocês, peço perdão, desculpa pelos meus erros, e que Deus abençoe a todos, Deus em primeiro lugar, que dá tudo certo galera, muito obrigado.